Fala, campeão! Pode comemorar porque a Taça Guanabara volta para o seu primeiro dono depois de 13 anos! Ah, mas Taça Guanabara não é título! Não é título quando os outros que ganham! Quando é o Vasco que ganha, é título sim! Agora, para merecer a estrelinha no nosso prestigiado cantinho direito, aí não, né? Aí, só ganhando carioca mesmo! Será que a gente consegue? Tá começando mais um Sobrevasco! Mais um Sobrevasco campeão! E essa semana com novidades, né? Muitos de vocês já viram, mas não custa anunciar, que o canal está com um programa novo, o Drops Sobrevasco! Qual a ideia? Gravar um vídeo simplão mesmo, sem edição, sem nada, depois dos jogos do Vasco, só dando algumas impressões sobre a partida, para a gente não precisar esperar até terça-feira, para começar o debate sobre os jogos, não é mesmo? Acho que vai ser legal, principalmente nos jogos de meio de semana, que ficam muito longe para comentar aqui no programa. Quem ainda está com um jogo contra o Remo aí na memória, por exemplo? Aí, vem algumas perguntas. O Drops vai sair quanto tempo depois do jogo? Ó, não dá para saber. Eu preciso estar em um lugar onde dê para gravar o vídeo, e principalmente com uma internet que colabore. A lá de casa, num dia bom, leva duas horas para subir um vídeo de dez minutos. Eu estou trabalhando para chegar num formato que consiga postar mais rápido, mas até lá, pode calhar do vídeo acabar saindo até no dia seguinte, o que se há de fazer. Mas a ideia é que ele fique disponível o mais rápido possível depois que o jogo acabar, até porque senão perde o sentido, não é mesmo? E assim, não posso garantir que sempre que tiver jogo vai ter Drops também, porque nem sempre dá. Domingo, por exemplo, o Premier FC fez o favor de ficar sem sinal praticamente o segundo tempo inteiro do jogo. E aí eu perdi até vontade de fazer o Drops, porque eu não tinha conteúdo do que comentar. Então, qual é o melhor jeito de saber quando sair o Drops? É assinando o canal aqui, e nos ajustes, pedindo para ser avisado sempre que tem vídeo novo. E seguir a gente no Twitter também, twitter.com.br que eu vou procurar atualizar vocês por lá. Beleza? Acho que vai ser um quadro bacana, vamos torcer para vingar. Vamos então falar do jogo do Vasco, falar do jogo de domingo e da conquista da Taça Guanabara pelo Vascão. Confesso que eu esperava alguma mexida no time, mas o Vasco voltou com a sua escalação de sempre, e o Jorginho já mostrou que já está com a cabeça feita. O time do Vasco dele é esse aí mesmo que a gente já se acostumou a ver. Martins Silva no gol, Madison Luan, Rodrigo e Júlio César na defesa, Marcelo Matos, Júlio dos Santos, Andrezinho e Nenê no meio, e Jorge Henrique e Riastros no ataque. E ele só vai mudar quando algum titular não tiver condições de jogo, como foi o caso do Júlio César agora, ou se vier um reforço inquestionável mesmo. Por outros motivos, a cada dia que passa, eu me convenço mais que ele não vai mexer não. E com esse time que a gente tem aí, é mais ou menos isso que a gente vai ver mesmo. Vai ter dia que vai jogar mais, vai ter dia que vai jogar menos, dependendo da vontade dos jogadores e do estilo do adversário. Mas vai ser sempre mais ou menos assim. Um time que toma poucos gols, que pode até controlar a bola no meio, mas que vai ter muita dificuldade de criar chances no ataque. Vai continuar um time lento para puxar contra-ataque, que explora pouco as laterais e as jogadas de linha de fundo, e que vai criar as chances mais em bolas paradas, ou afunilando o jogo mais pelo meio mesmo. Vamos torcer para a continuada do certo. E assim, não é que essa decisão do Jorginho não tenha vantagens. Ajuda a unir o grupo, porque a gente sabe que o jogador não gosta de treinador que muda o time toda hora, onde o jogador não tem a tranquilidade de se sentir o dono da posição. Ajuda a solidificar o esquema tático também. Por exemplo, uma coisa que eu achei curiosa no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, foi com o Henrique. Eu fiquei prestando atenção particularmente no garoto, para ver como ele se saía. Então, o Henrique, ele se apresentava o tempo todo como opção na ponta esquerda, mas simplesmente quase não era acionado. E eu não acho que seja porque o time estava panelando o moleque, não. Só não está acostumado com esse tipo de jogada mesmo. Quer dizer, o time já está tão acostumado com um jeito de jogar, que não vai ser só trocar um jogador por outro que vai resolver. Porque esse estilo de jogo já está muito enraizado na cabeça dos atletas. Melhor a gente se acostumar com ele. E no segundo tempo? Bem, o segundo tempo eu não assisti, né? Porque, como eu disse, o Premier FC fez o favor de ficar fora do ar. Mas eu sei que o Eder Luiz entrou no lugar do Juiz dos Santos, e pôs bola na trave, e deu passe para o gol. Que os dois times tiveram jogadores expulsos, e que o Jorge Henrique salvou o Vasco, tirando bola em cima da linha. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu pensei que o Eder estivesse entrado jogando como um ponta direita, com o Riachos centralizado, e o Jorge Henrique mais à esquerda. Mas vendo os melhores momentos, eu percebi que não. O Eder e o Riachos jogavam como uma dupla de ataque mesmo, e eu nem vi o Jorge Henrique na frente. Aí eu comecei a pensar, o Eder entrou no lugar do Júlio, o Marcelo Matos foi expulso, o Jorge Henrique salvou a bola em cima da linha. Então, ele deve ter voltado para recompor na defesa. E realmente, as notícias confirmaram que ele terminou o jogo como um zagueiro. Aí me vem um estalo. Porra, por que não? Lembra que no programa passado, eu comentei que o Jorge Henrique não é mau jogador? Ele sabe controlar a bola, tem um bom toque, e tem visão de jogo. O problema é que ele está velho, e já não tem mais velocidade para ser atacante. Então, acaba fazendo a mesma função do Andrezinho e do Nenê. Lembra que eu falei isso? Então, e já é de conhecimento comum, que o Jorge Henrique pode até não aparecer tanto no ataque, mas ele é importante porque recompõe bem na defesa, certo? Então, o que me ocorreu foi o seguinte. E se o Jorge Henrique fosse o substituto do Júlio dos Santos no meio? O Jorginho já não fez um teste desses com o Pikachu? Por que não com o Jorge Henrique? Será que daria certo? Pelo jeito, jamais saberemos, porque, como eu disse antes, o Jorginho já fez a cabeça com o time titular dele, e não vai mudar por nada. E vamos voltar a abrir a caixa postal sobre Vasco? Fazia tempo que a gente não lia umas perguntas de vocês, não é mesmo? Pedro Felipe pergunta Que o Vasco já vem caindo de rendimento desde a partida contra o Botafogo na Taça Guanabara, isso é fato. Você acha que o rendimento do Vasco caiu por qual motivo? Será que o time está entrando nos jogos com salto alto, devido a essa invencibilidade, e por isso entra em campo já achando que vão vencer? Será que os jogadores estão achando que jogam mais do que realmente jogam por conta dessa série invicta do time? Pedro Felipe, talvez, um pouco. Assim, não é que os caras tenham ficado mascarados, mas quando tudo está correndo bem, as vitórias estão vindo, a classificação está encaminhada, é normal os jogadores darem uma relaxada, né? É importante o Jorginho fazer os jogadores voltarem ao foco agora, e no jogo de domingo, os jogadores pareciam um pouco mais concentrados, não acham não? Será que foi o papo do treinador ou o bicho gordo que o Eriu prometeu em caso de título? Fica a pergunta. Fora isso, outra coisa a se considerar também é a forma física dos caras, né? O nosso time é velho, e depois dos 30, se manter na ponta dos cascos é complicado. Vai ver alguns jogadores ficaram bem no topo da sua performance física com a pré-temporada, e aí decaíram um pouco agora. Isso não só ajudaria a explicar que era o rendimento, como também me ajuda a emendar na próxima pergunta. Luciano Vaz, o Vascaíno, comenta. Com relação ao time, podemos afirmar que temos dois bons laterais esquerdos, um mais maduro e outro mais novo, que pode oscilar. A Juventus tinha a mesma situação, Evra e Alexandre, e não foi preciso barrar um em preferência do outro. O que é feito é um revezamento entre os dois conforme o jogo, dependendo das características. Por exemplo, domingo acho que é jogo com a Júlia e César, embora o nosso futuro seja com o Henrique, e por isso ele precisa ser titular em jogos mais tranquilos, como ontem, falando do jogo contra o Remo. Tá legal. Isso não foi exatamente uma pergunta, mas levanta um ponto interessante. Não seria importante um elenco tão heterogêneo quanto o nosso, formado basicamente de jogadores veteranos, que são experientes, mas com a forma física já comprometida, e de garotos, com todo o vigor da juventude, mas ainda inexperientes, e quase nenhum jogador ali no meio termo, fazer um revezamento desses? Jogar às vezes com o Henrique, às vezes com o Júlio César, às vezes com o Júlio dos Santos, às vezes com o Andrei, às vezes com o Jorge Henrique, às vezes com o Caio Monteiro, às vezes com o Nenê, às vezes com o Evander. Isso ajudaria a não desgastar os mais velhos e daria experiência para os mais novos. E fazendo isso com planejamento, o time nunca ficaria nem muito verde, nem muito velho. Mas infelizmente, o futebol brasileiro não abraça essa filosofia, e por aqui o jogador poupado se sente como se tivesse sido barrado. Os treinadores preferem fechar um time e ir sempre com ele na justificativa de entrosar os jogadores. E assim, boas oportunidades se perdem. Enfim, não tenho a menor esperança de ver isso sendo aplicado no Vasco, mas fica aí a sugestão caso alguém da comissão técnica assista o programa. Mas vamos que vamos, porque a semana que vem já é semifinal do campeonato e contra o nosso arquirrival. O jogo é lá em Manaus. Ô, Premier, confere bem os cabos aí antes do jogo para não deixar a gente na mão de novo, hein? E o Vasco tem a vantagem do empate. E olha só, agora, se formos campeões, são grandes as chances de sermos campeões invictores. É importante. A última vez que conseguimos essa proeza foi em 1992. Se a gente ganha esse título agora, seria o nosso sexto. E a gente se tornaria o clube mais vezes campeão invicto do Rio. O bagulho ficou sério e a conquista dobra de valor se a gente conseguir isso. E se o sonho ainda estiver vivo até lá, a gente fala mais sobre esse feito na semana que vem. Então é isso, pessoal. Quem curtiu o programa, dá like, assina o canal e compartilha o vídeo porque isso faz o quê? Ajuda o programa a chegar para cada vez mais vascaínos. Se você quer deixar a sua opinião sobre o Vasco, grava um vídeo e manda para sobrevasca.com que no próximo programa ele pode aparecer por aqui. E a gente volta num Drops a qualquer momento ou na pior das hipóteses na terça-feira que vem às 11h30 da manhã falando mais do nosso querido Vascão. Beleza? Um abraço especial para os vascaínos de Sergipe que sempre prestigiam o sobrevasco e saudações, vascaínas. Fala aí, Vascaíno. Olha só, vim aqui agora para mandar um recado para vocês. Tem uma conversa, né? No final do ano passado, eu fiz uma pesquisa perguntando para vocês o que vocês queriam ver no sobrevasco esse ano e o que muita gente falou é que queria ver no programa um espaço para poder falar suas ideias sobre o time também, sobre o clube. Que já tinha o espaço que eu abro no caixa postal sobre Vasco, mas, quando pergunta, mas que queria ter um espaço também para dar a sua opinião. Eu achei, assim, uma ideia super válida legal e abrir esse espaço aqui. Só que o que está acontecendo é que vocês não estão mandando vídeo. Vocês não estão mandando vídeo. Aí, eu queria saber se é o seguinte, vocês não estão mandando porque vocês não entenderam a proposta, que é vocês mandarem um vídeo para aparecer aqui nessa hora ou é porque vocês estão com vergonha mesmo? Porque se for vergonha, se for assim, não interessa, não acha legal, aí também, sei lá, estou dando um tempo, mas daqui a pouco eu vou fechar para pensar em outra coisa. Ou é porque não entendeu? Então, diz aí nos comentários se vocês querem fazer e manda os vídeos aí para sobrevasco.com para aparecer aqui e dar a sua opinião o que você acha do Vasco. Fala aí também, não vou ficar só falando. Beleza? Falou, é isso aí.